Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio mostrar pra vocês alguns dos presentes mais caros que idols já deram pra outros idols. Dar uma continuidade a esse nosso quadro aí de K-Curiosities. K-Curiosidades, K-Curiosidades. Vocês adoram esses vídeos, saber quem que ganha mais, quem que parece com quem. Os idols que não envelhecem, vocês adoram esses vídeos de curiosidades. Mas antes, foca aqui, gente. Se inscreve nesse canal, é muito importante. Não custa nada pra você, é de graça. Ajuda essas pessoas a continuar trazendo esse tipo de conteúdo maneiro pra você. Se você gosta de K-Pop, se você gosta de algum grupo, enfim. Já deixa seu like, já engaje. A gente precisa que você comente, que você engaje esse vídeo, passa adiante. Nossa, a coisa tá ruim e a gente quer chegar a 200k. Com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir. Então é isso. E vamos começar aqui com um presente que Pax Chinê deu pra Crystal do FX. Elas atuaram junto em The Airs e assim, eu adoro. Porque os idols, quando eles vão presentear outros amigos, é sempre assim, uma coisa que já... Nem se eu juntasse dinheiro, eu conseguiria comprar. Não, não. Mas receber isso de alguém. Sim. Que não é seu sangue. São sempre coisas gigantescas, sabe? São presentes enormes. E você fica, gente, eu só queria ter dinheiro pra, tipo... Dar isso pra ele. Dar e receber. Dar e receber. Eu acho que dinheiro chama dinheiro. Aham. E depois que elas participaram juntos desse dorama, elas praticamente construíram uma amizade muito linda. E quando a Crystal começou a fazer outro dorama, o Rei da Água, a Pax Chinê presentiu ela com um caminhão de café. Isso é muito comum, né? É muito comum. Eles mandam um caminhão de café direto, mas é porque isso eu acho que, tipo assim, ela deu mesmo pra Crystal ficar lá muitos dias no set. É um investimento, guys. Sim, é um investimento real. E ainda tiveram um banner, sabe? Com a foto das duas, falando, tipo, o nosso único erro foi ser bonita demais. Dei muito amor pra mim, tipo, sabe? Ai, gente, perfeita. Eu gosto de pessoas subrufianças lá em cima, que eu também tenho. Eu gosto, eu gosto de amor próprio. É tudo. Continuando essa coisa aí de café, porque a Coreana adora mandar, tipo, esses coffee cards um pro outro, né? A Yu recebeu de um programa inteiro, quando ela ia começar a fazer o My Ad She, My Mystery, né? Que também tá na Netflix, se não me engano, esse dorama dela, que é um dorama bem legal. A Yu tá entregando tudo na tua história desse dorama. Cara, eles mandaram pra ela, igual a Pax Chinê mandou pra Chris. Foi outro caminhão de café, só que tinha um twist aí. Cada, tipo, xícara de café era embrulhado com a cara da Yu. É, com um recadinho pra ela ali. Ela ganhou esse denúncio do programa Kiori Homestay, que ela fez parte de uma temporada. E, cara, tudo que eu queria era isso. Eu adoraria ganhar. A gente imagina de bolsa das regras. Um carro de café. Um carro de café. Seria tudo na minha vida. Porque esses carros também tem comida, tem Donald's, tem croissant e o café. E, tipo, fica lá disponível no set de filmagem por semanas. Que lindo. E tem sua cara. E é personalizado pra você. Tudo na minha vida. E gastaram muito dinheiro pra você. Continuando nesse negócio de caminhão de café, a gente tem que falar do presente da Taeyeon pro Hichu. Porque a gente sabe que Taeyeon e Hichu, eles são muito amigos. Eles cresceram na indústria juntos, estão na mesma empresa. E eles são muito amigos. E quando o Hichu foi participar do drama Lipstick Prince, a Taeyeon mandou pra ele um caminhão de café também. Não, isso a gente pode citar várias pessoas que mandaram caminhão de café um pro outro. Mas o que a gente tá citando aqui é os mais memoráveis mesmo. De novo, personalizado, com as coisas pro Hichu. Com recadinho, bonitinho. Cara, e não deve ser uma coisa barata, né? Não, não deve ser uma coisa barata. Porque você tem que pegar o caminhão, tem que personalizar ele todo. Tipo, deixar ele todo mundo... Tem que ter comida, tem que ter gente pra trabalhar. E envolve programação. Porque geralmente sempre chega no primeiro ou segundo dia de set, já tá lá esse caminhão. Então a galera tem que se programar de falar, ele vai começar agora, eu vou mandar esse caminhão de café. Eu adoro que isso é cultural, dessas personalidades da mídia lá na Coreia, eu acho incrível. Gente, eu não poderia anunciar uma parceria melhor do que Vimin, como todo mundo sabe aqui. O que que Vimin representa pra mim? Minha vida, meu ar. Então assim, quando a gente pensa em Vicky, o que a gente pensa? Gucci. Gucci. Gucci Mane, ele é o cara, tipo, hypado das marcas, ele ama. E ele não poderia dar outra coisa pra Jimin, a não ser Gucci. De aniversário pro Jimin, ele deu pra ele esse suéter e custa mais de 1.100 dólares. Você acha, algum amigo seu tá dando um suéter pra vocês de 6 mil reais? Cadê eu vir aí pra eu amigar com ele? Uma amizade sincera. Mas amizade sincera. Sabe, sem interesses. Nenhuma, procura uma amizade sincera que me daria um presente da Gucci no final do ano. E agora vamos de... Do Exo a gente tem Dio e Serum se presenteando. O Dio deu pro Serum e pra todo o cast de Catman, que é um filme que ele ia estrear no cinema. Um... Deu um pouco mais uma diversificada do carro do café. Foi um caminhão de churros. Nossa, eu amei. Pra mim, eu acho que eu preferiria isso do café. Com certeza. Preferiria churros, com certeza. Foi maravilhoso, todo tematizado também. E Serum retribuiu quando o Dio foi fazer seu filme Room No. 7, também com um food truck. Gente, eu só queria amigar esses dois. Eu só queria, sabe? Me dá um caminhão de comida. A minha calça ia parar de me servir, ia. Ia, mas assim... Feliz, entendeu? Feliz. Amigos, me dê um caminhão de churros. Pô, sabe? Me dá um food truck, não te custa nada. Não custa nada, é de boa. Amigos, eu sou ótima. Cara, todo mundo sabe aqui, a Suyama do Girl Generation, que, by the way, quebrou mama de 2020 com o seu vestido vermelho. Foi o ápice da noite. Perfeito, é maravilhoso. Ela namora um ator de um que morreu há 4 anos. Provavelmente eles já estão aí perto de casa. Eles já estão lá noivos, na verdade. E ela presenteou o namorado dela com um food truck também. Com bebida, com comida. No set do Dorama Novo dele. Ela não apresentou só ele, ela apresentou todo o elenco também. Gente, eu... Gente, meu sonho é namorar uma pessoa que, tipo, no Natiza TV, alguma coisa muito especial na nossa empresa. Ela me manda um caminhão. Um caminhão de comida. De comida pra mim, pro meu amigo. Só pra cá, tipo... A minha bias é perfeita, só isso que eu tenho pra falar. Eles são um casal maravilhoso. Eles são um dos casais mais longevos aí da indústria. A gente ama um casal que dura tanto tempo assim, gente. Eu adoro, gente, um casal que dura na Coreia. Eles são tudo pra mim, porque eles são raros. Voltando pra Taehyung, amante de Gucci. Ele não presenteou somente de mim com o Gucci. Ele presenteou também o J-Hope com sapatos da Gucci. Gente, TT, TT, volta, sabe? Vamos ser amigos. Não custa nada pra você, cara. Gente, muito caros. Gente, eu acredito que o Taehyung deve ter, tipo, sabe? Algum desconto, alguma coisa assim. Não é possível, porque ele já... Ele só dá Gucci pra galera. Só. It's a thing. Ele já é cara da marca. Se você anda com ele, você sabe que você vai receber isso de Natal. Ou de aniversário. É o rolê dele. Cara, a gente não pode deixar de mencionar que Tiffany e Taehyung, elas têm uma das amizades mais incríveis da indústria. Igual a gente sempre fala, cresceram junto. São do mesmo grupo. E toda vez que elas se presenteiam, é um evento. E a Taehyung, minha perfeição do mundo. E ela deu pra Tiffany um medalhão da Tiffany, né, gente? Que é a maior joalheria do mundo. De mais de 4 mil dólares. 4 mil dólares. Voltando agora pra BTS, todo mundo sabe que Jungkook e Jimin fizeram aquela viagem maravilhosa pra Tokyo, que inclusive o Jungkook documentou pra gente. Eles lá na Disney, de Tokyo, tudo maravilhoso. Num vídeo dele, né, da Golden Closets, ele sabe... É o meu preferido de todos. É perfeito. É perfeito. É perfeito, é maravilhoso. Você sente como se você estivesse ali também. A sensação é muito boa assistindo. E muita gente acredita que essa viagem foi um presente de aniversário do Jungkook pra Jimin. Sim. Gente, cadê esses amigos pra me dar uma viagem de presente? Gente, os... 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 Me mimam muito, Jimin. Muito. Muito. E o Jimin é o mais velho. Ele aqui que me mimou, as meninas. Eu acho que é o dedinho. É o dedinho. Exatamente. Ele é muito fofo, é muito pitico, é todo mundo quer mimar, entendeu? Gente. Outra coisa, Kookie, let's be friends. Vamos ser amigos, uma amizade de 100, zero interesse. Zero interesse. Mas você só quer ir pra Tóquio. Custa nada, me leva pra Disney de lá. O que que é? Por que que eu já vou me levar pra Tóquio? Espanhóis, irmão? Um trocado. Exato. Um trocado. Um trocado, sabe? Não custa. E pra finalizar, vamos voltar de... Chain all. Chain chain aí pra nós. Cara, ele deu simplesmente pra todos os meninos do Axel, sem motivo aparente, laptop. Deu um laptop pra cada um deles. Pelo visto, era porque ele queria jogar com eles. Mas... Pra mim, sem motivos aparentes. É só porque ele ria, pode. É, 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 é. É tipo, é uma desculpa. É uma desculpa. É uma desculpa. Ah, eu quero jogar um jogo com vocês e vou te dar um notebook. Imagina, sei lá, quero jogar Among Us com meus amigos e tudo. Vou dar um notebook pra cada um. Patinho, eu adoro jogar Among Us. Vamos jogar Among Us? Pode, pode... Eu aceito um laptop assim, inclusive, estamos precisando. É, estamos precisando. Inclusive, pode passar pra casa. Vamos amigar, por favor? Gente, igual eu falo, amizade sincera, sabe? Sem interesse, sabe? Sem interesse, sabe? Comendo dois tingus apenas vivendo nossa melhor vida e recebendo notebooks um do outro. No caso, eu recebendo de você. Então é isso. Se inscreve no canal. Se você gostou, já podemos preparar a parte 2, porque o que não falta são presentes que a Idol já receberam do outro. Sim, gente. E nós ainda temos outros desdobramentos desse vídeo que é presentes que a Idol já receberam de outros fãs. Exatamente. Vocês querem ver? Vocês querem ver esse vídeo? Sendo o dedo do like, se inscreve no canal, passa adiante, comenta. E é isso, gente. Amamos vocês demais. Um beijo. Anão. Gente, eu só queria um desses presentes. Um sapato do V ou um food truck. Cara, o suéter, a viagem é a que eu mais quero. O laptop também ia ajudar, gente. Ia ajudar demais. Podia ser, então, o laptop e a viagem. Sim.